Gabriela Duarte Franco, popularmente conhecida como Gabriela Duarte, nasceu em 15 de abril de 1974 em Campinas, São Paulo. Ela é filha da atriz Regina Duarte e fez sua estreia na televisão na minissérie Colônia Cecília, que estreou em 31 de julho de 1989, interpretando Bianca Rivas. Nessa época Gabriela estava com 15 anos de idade e atualmente ela está com 48 anos.